Vai dando só uma olhada ali a fartura que aquele tatuzão peba achou ali, mas rapaz, agora o bichão vai ficar gordo, e quem gosta de comer um tatu peba vai comer tatu gordo agora, cê tá doido, mas vou falar um negócio pra você, eu tô fora, hein, tatu peba, come carníssimo, só uma vez um desgramado desse rico aí me derrubou, eu tava passando ali com a minha mansa, mais mansa das crianças andarem, rapaz, e aí eu passando beirando essa carcaça, o tatuzão não saiu correndo de dentro dessa carcaça, mas pensa na barulheira que ele fez de dentro, de baixo daquela carcaça ali, A ego assustou, mas refugou feio, hein, se fosse um burrão bruto, já tinha me arrebentado no chão, cê tá doido, hein, mas vamos falar referente ali, a dúvida que eu vi nos comentários referente a essa publicação aí foi o seguinte, a turma tava todo mundo perguntando ali, se aquele tatu ali, ele não podia trazer algum tipo de contaminação ali pra dentro do coxa que poderia tá afetando os bovinos, né, então turma, é o seguinte, o tatu dele entrar ali dentro do coxa ali pra poder comer, suplementar ali da ração dos bovinos, Em si, isso não tem problema nenhum, não vai trazer algum tipo de doença, tipo assim, não é que um tatu, ele tenha um tipo de doença que se ele, só dele entrar ali no coxa ali, ou consumir daquela ração, ele pode trazer algum tipo de doença, a não ser se esse tatu, ele já tá contaminado com alguma doença, e essa doença aí pode tá influenciando, ou até transmitindo um animal para o outro, bem difícil, muito difícil mesmo disso acontecer, tá? Então pode ficar tranquilo, pode deixar os tatu aí comendo da sua ração, já pensou hein, turma, naquela época ali que os tatu ali tá se reproduzindo, que você vê 30 tatu junto ali, já pensou os 30 tatu comendo dentro do seu coxa aí, cada um come ali umas 200, 300 gramas ali, eu acho que vai dar um prejuizinho, então fica meio esperto, beleza? Nessa questão aí. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, turma, o tal do prejuízo que a gente tava vendo mesmo, foi quando eu tava trabalhando junto com meu pai lá, a gente tava observando o seguinte, nós chegava ali e colocava a ração lá, que a gente colocava o proteico ali no período seco ali pras nuvilhadas, e aí a gente colocava aquele proteico ali, as nuvias chegavam, comiam, quando vê que não, vez em quando nós tava lá no outro pequeno, vi aquelas nuvias correndo assim do nada, parecendo quando é onça, meio uma vez nós nos preocupamos, foi até de moto lá ver, né? Ver se essa onça tava realmente atacando, mas não tinha onça, não tinha nada lá não, nós não tínhamos visto o que que era não, até que um dia nós chegou lá pra salgar o coxa de novo, quando nós vê um tal de um javali, turma, o javali, mas tava comendo, mas tava comendo no bocado, hein? Mas rapaz do céu, aí sim, bando de javali comendo no seu coxa, aí eu vou falar um negócio pra você, aí sim é prejuízo, então fica veaca aí, turma, que eu vou falar um negócio pra você, não, vez em quando, vira e volta, não é só seu boi que tá comendo ração ali, Não, a bicharada monta em cima, e se tiver javali, fica esperto, porque o javali, eles encostam no coxa ali, e se for de bando, não é rapaz do céu, não deixa o gado encostar, escampa em cima do gado, e se for pra machucar, eles machucam mesmo, então fica meio esperto, ainda mais você que mexe com o cria aí, porque os bichos vêm e atacam até bezerro, então fica esperto, beleza, turma? Até o próximo vídeo, deixa o joinha aí, que é pra poder nos ajudar. Tchau, tchau.